Delicado, amoroso e o cão toy preferido de muitos, no vídeo de hoje você irá saber mais sobre o papillon. O nome papillon é a palavra em francês que significa borboleta, já que a face e as orelhas deste cão energético remetem ao inseto. O papillon tem suas raízes nos espênios que eram tão populares em toda a Europa desde o século XVI. Estes pequenos cães eram extremamente populares com a nobreza, como o passatempo. A Espanha e a Itália se tornaram os centros de reprodução e comércio de espênios. A corte de Luís XIV da França gostava de papillons e importava muitos deles. Ao mesmo tempo, o papillon ficou conhecido como o Esquilo Espanion, porque ele carregava sua cauda emplumada sobre suas costas, da mesma forma que o esquilo faz. Estes cães, no início, tinham orelhas caídas, mas através de algum evento desconhecido, alguns cães passaram a ficar com as orelhas de pé. Ambos tipos podem ser encontrados na mesma ninhada. Até hoje, os dois tipos de orelhas são igualmente aceitos, embora o cão de orelhas levantadas seja muito mais popular. Nos Estados Unidos, o papillon de orelhas caídas é conhecido como falene, que é francês para mariposa, enquanto que na Europa é chamado de Spanial Continental Toy. Em 1900, o papillon foi bem representado em mostras de cão franceses, e logo depois estava sendo mostrado na Inglaterra e na América. A partir de então, o papillon tornou-se um dos cães toy mais populares, funcionando igualmente como um animal de estimação amável, famoso em exposições, além de ser obediente. O nome da raça, na realidade, é Spanial Anão Continental. Os que têm orelhas eretas ficam mais populares, principalmente no Brasil, embora a raça ainda seja pouco conhecida. Seu peso vai de 2 a 5 quilos e pode medir de 20 a 28 centímetros. O papillon é uma das mais obedientes e ágeis das raças de pequeno porte. É gentil, amável e brincalhão. Ele é amigável com estranhos e é ótimo para crianças. Esses cães são muito companheiros e vivem à sombra do dono. Adoram brincar e têm muita energia, mas é preciso tomar cuidado para que as crianças não machuquem o cão, pois é uma raça frágil em geral. O papillon precisa de estimulação mental. Os cachorros dessa raça gostam de uma caminhada diária na coleira, bem como jogos desafiadores dentro de casa ou no quintal. Não é uma raça que pode viver ao ar livre, sua pelagem precisa ser escovada duas vezes por semana. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.